Que tal ouvir os raps do FUT nas plataformas digitais? Clique na descrição Aqui é o Vini e você já me conhece Do navidinho, zolofortis me persegue Entrou na batalha pra ganhar no campo e no rap Aí norueguês, hoje eu te caldo stress Caldo stress, nada final, aqui é rala Rartilheiro nato é um pato, então rala Batedor de recordes, parça, ninguém me para Só um cometa raro, tenho faro e passe caro Eu sou o cara Concordo com você meu aliado Realmente, tu é o cara É o cara desengonçado Aqui a ginga do RJ tá sobrando Você fala feio, mora longe e não me chama de mãe Tenho quase dois metros, tá com inveja, então atura Raland é gigante e não é só na altura Não, eu não tenho a ginga brazuca, mas aí meu man Que a sua seleção tá precisando de um nove como eu Você é quem precisa de um Brasil, então anota Sentem te informar que cê nunca vai ter uma copa Fala de gigante, mas olha minha etiqueta Titular da maior seleção e do maior time do planeta Sou novo e eleito golden boy, ok? Total de nove gols em um jogo que eu já bloquei Na Champions League campeão e artilheiro, ok? Ainda farei mais gols do que o Chris e que o rei Quer fazer mais gols que o rei e o robozão? Então joga no meu time que eu faço assistência de montão Eu também ganhei a Champions, mas com diferencial E eu meti ali o gole na final Sei que você me queria no seu time, mas quem precisa do Vini Rei da assistência de Bruy Na Premier também fui artilheiro e campeão Recordista de gols de ua, só Mas eu sou showman, parça então veja bem Tu fica na banheira, cê bola não chega, cê some também Sou a engrenagem, a ousadia e a grandeza Máquina de Dibre pra ser Vini malvadeza Mas o que ganha jogo não é o show Você é a máquina de drible Eu sou a máquina de gol Valeu Vini, isso é batalha, não é treta Quem sabe um dia role a dupla malvadeza e cometa Numa dessa, hein Vini Aí seria apelação, pai Vamo que vamo que tamo só no começo Valeu, FuteRap com FuteBarates Tamo junto